Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Ismael enfrenta a Tess após revelação nos próximos capítulos da série turca Minha Vida. Confiram a seguir. Após descobrir que a Tess queria usá-la para se vingar de Mermete, Efsum vai correndo contar para Ismael nos próximos capítulos da novela turca Minha Vida. Ele, revoltado, marca uma conversa com a Tess. Nela, o galã confessa que está arrependido e que isso já é uma coisa do passado. Ismael ameaça a Tess caso ele chegue perto novamente de Efsum. A Tess concorda e logo em seguida Ismael conta que tem pena de barrar, pois a Tess a ousará e depois a abandonará. A Tess parte para cima de Ismael e o proíbe de fazer algo com barrar, pois com Efsum não lhe importa, mas barrar sim. Ismael diz a ele que não permitirá que ele faça mal nem a Efsum e nem a barrar. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.